E o Pesca Amazônia desta semana, Zemizir, está em Barcelos para uma incrível pescaria com grupo de pesca vida dura. E mais, aprenda a fazer um peixe assado, com uma receita super simples. Tudo isso e muito mais aqui no AmazonSat, o canal que a cara e a voz da Amazônia. Amazônia.